TCM Pesquisa divulga hoje o primeiro levantamento da corrida eleitoral aqui em Mossoró. Começou a corrida eleitoral e após o período de registro de candidaturas, cumprindo mais uma etapa do projeto Eleições TCM, o nosso grupo divulga nesta segunda-feira o resultado da primeira intenção de votos para a cidade de Mossoró. Os dados são coletados pelo Instituto TS2 e obedecem todas as orientações da Justiça Eleitoral. Cada uma precisa de um registro no Tribunal Superior Eleitoral, cumpre-se um prazo de cinco dias para que a divulgação aconteça. E a gente vai obedecendo assim esse calendário para conseguir encaixar todas essas 20 pesquisas até o dia 3 de outubro, quando vai ser divulgada a última pesquisa da série de três aqui da cidade de Mossoró. Então o eleitor vai acompanhar em nossa programação dados da corrida eleitoral para as prefeituras de todos esses municípios, também para as câmaras de vereadores, a corrida do Legislativo em cada uma dessas cidades. E naturalmente ele vai ter aí um panorama desse cenário político nas eleições de 2024, na maior cobertura do Rio Grande do Norte. Ao longo do projeto Eleições, serão apresentadas 20 pesquisas de intenção de votos em diversos municípios. Além da pesquisa de hoje, neste mês de agosto, trazendo dados de Mossoró, amanhã, dia 20, será a vez do município de Apodi. Dia 23, números de intenção de voto em Açú. Dia 24, levantamento sobre Pau dos Ferros. E dia 26, pesquisa com dados de Natal. As pesquisas serão divulgadas e comentadas ao vivo e poderão ser acompanhadas a partir das 8 e 15 da noite nos canais 10 e 14.1. A primeira pesquisa promete situar os concorrentes em relação à corrida eleitoral de Mossoró. A gente vai ter conhecimento sobre os dados, sobre os números, quem está na frente para a Prefeitura de Mossoró, quem está na frente para a Câmara Municipal. A gente vai analisar estes primeiros números no ar, ao vivo, com todos os telespectadores e ouvintes da rede TCM. Mas amanhã, nessa terça-feira, a partir do meio-dia, a gente vai conversar mais sobre este assunto, esmiuçar estes dados, conseguir compreender este movimento, junto com Erisson Nateso, que é sócio fundador da TS2 Pesquisas. Então a gente vai compreender ainda mais sobre estes números, quais são os movimentos que a gente pode esperar através desta primeira pesquisa. O nosso time de jornalistas acompanha todo o processo eleitoral, apresentando pesquisas, sabatinas e debates. São mais de 80 profissionais envolvidos nessa missão de manter o telespectador bem informado também durante as eleições 2024. Além das pesquisas, a cobertura da TCM contempla ainda a realização de quatro debates. Nós vamos debater com os candidatos à prefeitura de Apodi, de Assu, de Pau dos Ferros e também de Mossoró. De 2 a 5 de setembro, o debate é um momento importante para que o candidato mostre se de fato está preparado para conseguir gerenciar uma cidade, conseguir apresentar suas ideias, debater com os seus oponentes. E a TCM proporciona isso também para o telespectador, para o ouvinte e para o internauta.